Aí amigo do Tubi, olha que lugar aqui ó, sabe que isso aqui é uma figueira? Uma figueira diferente, porque ela tem a folha um pouco mais larga, mas é uma figueira. Então tem a permissão do seu Evandro Schneider, estou na terra dele, na propriedade deles, e eles tem uma casa muito antiga aqui e eu vou mostrar para você. Olha só, olha isso aqui é um pé de buchá, olha só carregadinho. Mas não é tempo do buchá mais maduro, né? Você sabe que, se estou olhando para quem lê a Bíblia aí, Deus fez para Adão e Eva uma roupa feita da folha da figueira. Eu acredito que foi essa figueira aqui, porque é a figueira que eu conheço que tem a folha mais grande. Tem uma casinha no lado aqui ó, e aqui tem um baita de um casarão, olha isso. Incrível! Tem uma casinha aqui no lado, tem uma antena ali no meio. Aqui tinha a parabólica. E olha que flor bonita aqui na frente também, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem a estrutura um dia parabólica. Aqui tem os pés de buchá que eu falei. Olha ali, eu acho que é buchá, né? Eu acho que é assim. Tem umas flores bonitas aqui ó. Olha essa flor. Quem gosta de flor aí? Centrada na casa. Deixa eu dar um giro na volta aqui. Espero que não tenha a vespa e o abelha, né? Mas eu acho que não, porque agora é frio e daí é difícil encontrar elas. Nossa, é grande pra caramba ó. Vai até lá atrás. Vamos ver aqui. Depois a gente vai entrar lá dentro. Pra ver a casa lá dentro. Deixa eu passar aqui por fora que eu quero pegar uma imagem diferente aqui um pouco. Aqui tem onde plantar o flor. Ah, aqui tem uma... Olha que bonita. Isso aqui é a canélia. Canélia é bonita pra caramba. Essa casa é muito grande. Baita de um casarão. Olha isso, tem um monte de pé de goiaba na volta. E aqui até atrás, aqui também é uma entrada. Ali tem a casinha que depois a gente vai olhar lá. Aquela casinha. E aqui é a parte de trás da casa ó. Que doideira. Nós encontramos cada casa, né? Nossa. Olha isso aqui, meu. Olha isso aqui, meu. Um tanquezão, ó. Pra lavar roupa. Um poço bruto aqui. Ah, já vou aproveitar pra... Pra fechar ele aqui, que ele tá aberto. E aí, sapaiada. Como é que tão? Nossa. Isso aqui eu consigo mexer? Consigo. Pronto. Não tem perigo de cair nada dentro. E aqui o que? É uma dispensa, certo? Ou dispensa. Mas temos que isso aqui tá desativado. Um armário. Que doideira. Olha que bonitos ladrilhos, olha que bonito. Ladrilhos hidráulicos. Essas casas antigas tem muito disso. Aqui é o banheiro, pelo jeito. Não, não é o banheiro. Ou podia ser, né? Ali tem um. Esse é o banheiro aqui. E aqui é o quê? Nossa, olha os ladrilhos que bonito. Aqui é o banheiro, olha que bonito. Nossa. Deve ser vintage, né? Deve ser vintage, sim. Porque esses vasos aqui, que é dessa cor aqui, é meados de 1980, por aí. Então, deve ser. Olha que bonito. Que banheiro show de bola. Eu acho muito bonito isso aqui. Muito bonito. Lugar espelhos, pra colocar as outras coisas. Pra colocar toalha. Legal. Muito bonito isso aqui. Vintage. E a partir da frente, ó. Toda a casa por dentro, ó. Tem alguma coisa. Toda a casa aqui na frente é... Nossa, olha isso. Olha que bonito. Tudo cheio desse azulejo, né? Bonito por dentro. Muito show de bola. Olha isso. Ah, é de madeira. O quadro que vai na parede, ó. Legal. Engradado. Tem que ter uma taça aqui, ó. O vinho. E a taça. Bonita. Que provavelmente era cozinha. Porque... Porque aqui, ó. Tem a parte do cano do fogão, ó. Provavelmente aqui era cozinha, então. Nossa, mas a casa é grande lá dentro. Boa. Não tem lagarto morando aí? Ô, lagarto. Como é que tão? Aqui o quarto. Quartinho bem pequenininho. Porém, bem bonito até. Show de bola. E aqui? Aqui. Aqui o outro quarto. E aí? E aí? E aí? Viu que eu permaneci bem quieto? Tem um ninho de abelha ali, dentro do canto da casa, nem dá pra fazer muito alvoroço ali. Tá ao outro lado aqui pra você agora, viu a casa? Essa casa que faz muito tempo que tá abandonada já. A parte de trás dela aqui, olha isso aqui. Tudo fazenda, tudo fazenda. Que lugar pra morar, sério mesmo. Dá pra fazer aqui uma horta, dá pra fazer açude. Dá pra fazer tudo que quiser no lugar assim. Só eu não gosto muito, porque ela é bem perto da faixa. E aí, esse barulhão, o tempo todo é complicado. Aqui tem outra casinha, vamos olhar lá. Aqui dentro tem uma estrutura como se fosse de um antigo... Isso aqui parece ser um antigo... Forno, parece ser um forno. Nossa, olha o tamanho dessa casa. É uma casona enorme, né? Tá há muitos anos assim já. E aqui, essa. Vamos entrar ali e olhar. Vamos entrar e olhar ali. Isso aqui... Será que isso aqui é o quê? Maracujá? Parece ser maracujá, né? Mas não tenho certeza. Vamos entrar aqui. Olha isso. Olha que bonito. Show de bola. Deve ser maracujá isso aqui. Como é que tá aqui? Silêncio? Tá tranquilo? Aqui é um banheiro. Tem vaso ali. Tem todas as coisas aqui ainda. Espelho. Vamos saltar um lagarto aí. Que doideira. E olha aqui que bonito. Os ladrilhos sempre chamam atenção, né? Que bonito isso aqui, meu. Aqui é uma pia. Tiraram a pia de cima. E aqui é a churrasqueira. É por aqui que o Papai Noel pula. Pra dentro da casa. Ele entra por aqui. Por cima aqui. Aí ele cai dentro do fogo aqui. Misericórdia. E aqui a piazinha. Abrir pra ficar ventilado. Show de bola. E essa cadeira? Ih, cadeira, velho. As galáxias. E essa casinha aqui. Ô, mas é grande isso aqui pra caramba. Mas não tem nada aqui dentro nem pra contar a história. Tem um cadeado estourado aqui. Um espelho enorme ali dentro. Se quebrar o espelho dá sete anos de azar. Esse aí espatifou e o espelho tá lascado. Mas não é verdade, tá? Brincadeira. Azar dá quando a gente anda no erro e sabe que tá errado e continua fazendo. Aí, possivelmente vai trazer problema. Fora disso, tudo na paz. Tranquilo. E aqui? Nossa. É, tem uma antena aqui. Motiva, razão, circunstância de uma antena. Tá aqui. Talvez é porque não pegava torre direito nessa casa aqui. Aí eles usavam antena pra ter uma... Digamos assim, conseguir pegar um celular, alguma coisa assim. Aqui, ó. Que é a tampa de uma caixa d'água. Eles usaram. E aqui um vaso com flor dentro. Jardim. Olha aqui. Essa casinha sinistra, né? Assim, meio que no meio do mato. Um negócio assim. Que loucura. E aqui usaram um balde velho. Um latão muito velho. E colocaram a flor dentro. Provavelmente a flor já estourou o fundo. Porque nem é flor. Isso aqui é um pé de vassoura. Ou botaram uma flor e a vassoura nasceu dentro. Aí não... Aí ela tem a raiz muito forte, né? Provavelmente ela acabou destruindo a flor que tinha ali. E provavelmente estourou o fundo do latão também, né? Porque é até a raiz muito forte. Olha esse pé de figueira, que lindo. Imagina como é que era as pessoas morarem aqui nessa casinha. Casinha não. Modo de dizer, né? Casa bonita. Aqui tem a parte da frente que a gente não molhou. A parte da frente que tem um quartinho. Ah não. Não é um quarto. Não sei o que é pra ser isso aí. Parece ser, né? Meio estranho. Só que era um dentista antigamente. E ele botava as pessoas aí. Olha a casona. Dizer que antigamente tinha muita pessoa morando por aqui. E agora isso aqui está totalmente desativado. Que pena. Que pena mesmo. Eu gostei dessa figueira aqui. Sabe por que figueira é chamada figueira brava? Porque a figueira normalmente quando ela nasce no meio de outras árvores ou em volta, ela vai e começa a se enrolar na outra árvore e aperta até matar a outra árvore. É a natureza dela, né? Dá pra você ver, ó. Aqui está, olha essa raiz dela, a altura que desce, ó. Isso aqui as raízes vão longe de baixo aqui. Se tivesse uma outra árvore aqui em volta, ali ela se agarava com as... Se agarava com as próprias raízes dela e estrangulava a árvore até matar. Então perto da figueira... Perto da figueira... Por isso que é chamada figueira brava. Porque perto da figueira outra árvore não nasce. É incrível. Meu nave não nasce mesmo. Olha lá. Aqui tem uns banquinhos, ó. Ali que tem uns banquinhos, ó. Provavelmente o povo sentava aqui antigamente. Olha o banquinho aqui de madeira na sombra da figueira aqui. Nossa, olha isso. Já imaginou o tempo das pessoas morando aqui? Caminhando aqui na frente. Tirando frutas. Sentando aqui nesses banquinhos. Debaixo dessa figueira de boa. Tomando aquele chimarrão. E hoje totalmente abandonado. Que pena, né? E isso aí com certeza custou muito caro pra se fazer, pra construir. E hoje tá aí. Tudo muito incrível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Já me sujei tudo aqui de andar, meninas. Menos mato. Compartilhe com teu amiguinho aí que você sabe que gosta de casas antigas. E de carros antigos. E de aventura nas casas abandonadas. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.